Foi a decisão mais angustiante, talvez o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava pondo em risco o meu filho. Minha mulher estava grávida do oitavo para o nono mês, mas estava na rua, porque eu não tinha um teto, eu morava na rua. E eu precisava de doze cruzados para comprar um remédio, que ela estava sentindo dores, que o médico tinha passado e eu não tinha. Uma alma boa passou e me deu aqueles doze cruzados. E eu corri para a farmácia, mas antes de chegar na farmácia eu parei e pensei, ó Deus, ó Pai, passa fome, passa frio, não dá dignidade a ninguém. E eu tinha que tomar uma decisão, como eu tomo sempre na minha vida, mas ali eu não podia errar. E eu tive coragem de, naquele momento, pedir a Deus que protegesse a minha esposa por algumas horas, porque eu ia fazer uma loucura. Vem comprar o remédio, eu comprei mariola doce. E ali na frente da minha mulher, na calçada, eu comecei a vender. E dobrei meu capital em menos de uma hora, de doze para vinte e quatro. Peguei os doze cruzados do lucro, comprei o remédio e mediquei a Maria. Talvez foi a maior coragem da minha vida. E eu comprei de novo o mesmo produto, né, mariola, e comecei a vender. E aí fui dobrando, eu fui comprando e fui aprendendo a vender, sabendo os desejos dos meus clientes. Aí então eu fui botando produto diferente, porque eu ia perguntando, né, mercado, sabe, o que o cliente quer, pesquisa de mercado. Ninguém fala tanto de sonho, né, e naquele tempo ninguém sabia o que era isso, nem eu sabia também. Aí eu virei um camelô e fui montando estratégia de marketing, né, street marketing, né, marketing de rua. Então eu botei tapete vermelho. De dois aurelhões eu fiz minha central de venda. Eu fiz trezentos cartões, distribuí toda a minha clientela. E ali começou em 86, 87, o primeiro televenda, né, você fazia delivery. Eu sabia quanto mais eu encantava, mais o cliente voltava. Quanto mais o cliente voltava, ele vendia pra mim. Então eu comecei a perceber que eu era isso aí, empreendedor. Eu era um cara que gostava de arriscar. Então eu arrisquei montando o meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ, um depósito. Porque eu falei, caramba, se eu tiver um CNPJ, eu posso ter contas, eu posso ter movimento, eu posso comprar direto da fábrica e ter desconto. Então eu montei um depósito, fui juntando esse dinheiro durante algum tempo e montei um depósito pra atender a minha clientela, que seriam meus colegas de trabalho, os camelô. Ele ia comprar comigo e comprava mais barato. E eu abasteci a minha banca. E a banca foi ficando grande. Aí vieram palestras, aí eu montei restaurante. Eu fui fazendo muita estratégia de marketing, como eu sempre fiz na banca, né, e agora em outros negócios meus. E isso foi me dando visibilidade e também fui reconhecido internacionalmente. E eu, entre dois ou três de lá, estava participando também como revelação em marketing, em venda, e eu fui citado pra participar. Eles mandaram passagem, tudo, tirei o passaporte, todo felizão. Pô, saí no Fantástico, saí no Domingo Espetacular, CNN, David, saí em tudo que é mídia nos Estados Unidos, porque eu ganhei um prêmio, que é o intitulado, é o The Beans of Older, né. Olha só, e um ex-camelô, né, começou a vender baranada, ganhei um prêmio. Eu até, há pouco tempo, eu tinha até a oitava série, né, porque eu não podia estudar porque eu trabalhava na roça, era cortador de cana. Eu estudava na escola à noite, não aprendia quase nada, dormia com fome, acordava cedo. E a gente, você sabe que o pessoal da Lida não vai muito longe nos todos, porque tem que trabalhar e é cansativo. Mas eu fui encontrar um sonho, então eu fui pra capital. E lá eu passei muitos perrengues, né, na Rocinha, eu morei na comunidade, fui expulso de lá porque eu não tinha dinheiro pra pagar o barraco, e aí fui morar na rua. E eu comecei a ganhar dinheiro vendendo, com venda, né, eu escolhi venda, por acaso, né, até hoje eu sou apaixonado por vendas. E tinha que vender, tinha que trabalhar, tinha que empreender, tinha que ganhar dinheiro. Então, quanto mais eu fazia diferente, mais eu ganhava dinheiro, mais palestra aparecia no Brasil e nos cinco cantos do mundo. Hoje eu tenho meu filho formado, paguei faculdade pra ele. Quer dizer, o sonho que eu queria pra mim, que meu pai infelizmente não pôde, porque era uma família muito humilde da roça, mas eu pude dar pro meu filho que a gente não pode ter moleza. E tem que acreditar sempre no seu sonho. Não importa se você comece a vender bala, ou vender pão, ou vender roupa, ou vender... Venda com amor, faça com paixão. Seja dedicado, perseverança, acredite e tenha atitude, não pouca, muita atitude. Porque é com atitude que você vai chegar lá. Eu cheguei, você também pode. Eu cheguei, você também pode.